Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira, proprietária das marcas Animania Pet e Tendence Pet. E hoje a gente vai fazer esses bichinhos aqui, gente. Não é pet, mas é uma boa pedida pra você que tá fazendo bazar, tá fazendo stand, tá fazendo feirinha aí pra tá fazendo e vendendo aí na tua feira, tá bom? Vou tá ensinando vocês a fazer essa pecinha aqui hoje. É rapidinho. Vamos lá, então? Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça, então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Então, gente, vamos fazer nosso polvo. Bora lá, então. Então, esse molde aqui você vai cortar duas vezes, uma vez em uma cor, uma vez em outra, tá? Dobrado aqui e aqui, tá? Esse aqui quatro vezes de cada cor, tá bom? Vamos embora lá. Como os outros, o rostinho também tá no PDF, tá? Aqui eu tô usando velbono, mas você pode fazer de feltro, soft, plush, até de mantinha, razor, tá? Bora lá, então. Aqui minha cor vermelha mais clara acabou. Aí eu tive que colocar duas mais escuras, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar, pra não ficar esquisito. Vou colocar lá as cores aqui, tá? Mas é só porque é uma tonalidade diferente da outra. Então, a gente vai passar uma costura aqui. Aqui. Vamos lá, vamos lá. o que esse aqui vai aqui então E aqui juntar as duas, tá? Estou dentro de novo, estou dentro de aqui Assim, reserva, vamos pegar o preto agora. Mesma coisa, tá? Estrada com a costura aqui. Tchau. Reserva. Vamos pegar agora os nossos tentáculos. Eu gosto de firmar eles aqui com alfinete, tá? O velboa, ele é danado, ele escorrega. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente tira os alfinetes. E faz pique, tá? E faz pique, tá? E aqui vamos virar um por um. Esse tá tudo costurado. Tudo cuidado. Vamos pegar uma parte aqui, colocar o avesso assim, tá? Ó, separamos o preto do vermelho, ok? E vamos pegar a nossa parte vermelha aqui, tá? Viramos direito. E aqui vamos colocar. Aqui é a parte da nossa carinha, tá? Nós vamos colocar um alfinete aqui no preto, ou você pode marcar com giz, pra gente saber que aqui é onde está a nossa frente, a nossa carinha, tá? E aqui vamos colocar tudo pra dentro aqui, ajeitar tudo aqui pra gente pregar aqui. Se você quiser alfinetar tudo, pode alfinetar. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá. O vermelho já está pregado. Agora vamos pregar o preto, aqui onde a gente marcou que está o rostinho do vermelho. Então, viramos, colocamos o preto aqui para dentro, o rostinho está aqui e aqui é para estar o rostinho. Então, a gente já prende aqui. Ok? Já prendemos ali a parte do rostinho para não sair da minha. E agora a gente vai pregar aqui e deixar só aqui atrás um lugar para a gente virar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixamos aqui para a gente virar a nossa peça. Vamos virar. Viramos a nossa peça. Agora a gente vai encher. Vamos encher primeiro os tentáculos dele aqui, tá? Vamos tentar com cheio. Agora vamos encher a cabeça aqui. Fazendo uma toca. Para entrar o vermelho. Não precisa encher muito, tá? E agora é só dar acabamento aqui, tá? Pode costurar a mão. Costura invisível. Ou assim que eu vou fazer aqui, né? Que eu vou despontar aqui. E agora é só dar acabamento aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, o nosso polvinho ficou pronto. Olha só. Ficou lindo, né, gente? Então, meus amores, para você ganhar essa modelagem, esses moldes aqui, são dois, tá? Do polvo tem dois. Tem esse tamanho aqui, que é o maior, e tem um pequenininho também, tá? Então, esse que eu fiz aqui, são os maiores, tá? Mas tem um mais pequeno. Então, a modelagem do polvo são dois tamanhos, tá bom? Então, para você ganhar essa modelagem, esses polvos aqui, né, desses polvos, essas modelagens, você faz aqueles passo a passo que eu falei para vocês lá no primeiro vídeo. Esse é o nosso quarto vídeo da nossa Semana da Costura Criativa. Então, façam passo a passo, tá? Se não é inscrito no nosso canal, vocês se inscrevem no nosso canal, não é? Vocês curtem esse vídeo, vocês comentem esse vídeo, vocês compartilhem esse vídeo em modo público lá no Facebook de vocês, tá? Vocês tiram o print do passo a passo que vocês fizeram aí, manda para mim, ou por e-mail, ou no meu WhatsApp, caso você faça parte dos nossos grupos, você tem o WhatsApp. No meu WhatsApp, e eu estarei enviando para você esses moldes, tá bom, meus amores? Vocês, tá bom? Precisando de tecidos, você precisa de tecido para fazer o polvinho, ou fazer roupas pet, gente, entra em contato com a Felipe Malhas, eles têm uma infinidade de tecidos preparados para você, tá bom, gente? Então, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado, eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet, bora fazer também esses brinquedinhos aí que estão sendo o maior sucesso. Tá bom, gente? Beijinhos para todos. Eu amo muito vocês, tá bom? Beijos, beijos, beijos. Amo muito vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijos!